E aí, deputado Laerte, o que está sendo lido aqui é o requerimento do partido, a bancada do PMDB, composta pelos deputados Sona Benson, deputada Rosana Donadon e também o deputado Edson Martins, que requer, vossa excelência, a nulidade da comissão parlamentar de inquérito CPI, destinada a investigar a evasão fiscal no âmbito do Estado de Rondônia e o seu imediato arquivamento, considerando o flagrante vício no ato de construção que vossa excelência abaixou, nomeando os membros da referida comissão, excluindo o legítimo direito da vaga assegurada ao PMDB. Agora eu vou ler para a vó... Será que eles vão ficar vermelhos com essa argumentação? Deixa eu olhar na cara deles para ver se estão vermelhos. Irei ler aqui o parecer jurídico dessa casa. A bancada do PMDB formulou o pedido de nulidade da CPI criada através do requerimento número 126 barra 2015 e construída através do ato número 012 barra 2015 P Assembleia Legislativa de 23 de 23 de 6 de 2015, publicado no diário oficial desta casa de 24 de 6 de 2015, tendo como integrantes os senhores deputados. Leão Moraes PTB, Jean de Oliveira PSTB, Laerte Gomes PEM, Jesuíno Boabade PT do B, Aécio da TV PT. Moraes PTB, Laerte Gomes Pem, Jesuíno Boabade PT do B, Aécio da TV PT. Moraes PT do B, Aécio da TV PT. Moraes PT do B, Aécio da TV PT.